Música Vamos lá, muito boa noite, para um tópico Bezerat Hashem topíssimo. Sabe que o tópico que a gente vai falar hoje à noite, ele tem a ver com Rinur, educação dos filhos, tem a ver cada um de nós com a própria pessoa, tem a ver nós com Hashem. Então, nessas três vertentes, com os nossos filhos, na nossa casa, com nós próprios e com Hashem. Nessas três vertentes, o Shur de hoje tem a ver com esse tópico e acho que dá um impacto muito grande nesses três pontos. Eu queria, na verdade, ver que é incrível como a nossa Torá Kodoshá é profunda, é incrível como a gente sempre aprende. A gente vê o mesmo parafuso de novo, como que se fosse, e a gente aprende algo novo daquele parafuso. No mundo material é difícil ver isso. No mundo da Torá Kodoshá, a gente pode ver, entre aspas, o mesmo parafuso, no paralelo, com respeito, o mesmo passuk, e a gente aprende algo maravilhoso disso. Olha que interessante. Se tem algo na Torá que é famoso, é isso aqui. A gente sabe que no nosso hino nacional, para quem já escutou o nosso Shur, a gente só tem um hino nacional, verdadeiro. Esse hino nacional, na verdade, é o Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. E, de repente, impactante, que a primeira palavra do hino nacional é tradução, importante a gente saber o que a gente está falando. Já valem segundos de atenção. Primeira palavra do hino nacional, logo depois do Shema. Veahavta é amar. Só que, olha que interessante, essa palavra, Veahavta, não é sugestiva. Eu gostaria de dar uma sugestão. Sugestão de menu, sugestão de decoração, sugestão de passeio para as férias. Aqui não. Aqui, Veahavta, Shem falou, Habibi, must do it. É uma obrigação. Por quê? Porque a gente sabe, meus queridos, que existe uma mitzvah da Torá de cada um de nós, homens ou mulheres. Alto, baixo, bonito, feio, everybody. Todo mundo, qualquer yudê, tem que amar a Kadosh Baruch Hu. Então, na verdade, isso aqui é uma mitzvah. E a palavra mitzvah vem da palavra tzivui. Tzivui é um imperativo, é uma ordem. Até é um pouco engraçado que a Shem fala para a gente, olha, eu, maiúsculo, ordeno você, cada um de nós, a amar a Shem. A gente normalmente não costuma falar sobre essa mitzvah. A gente fala sobre muitas mitzvotas que são importantes. Mas sobre amar a Shem, difícil escutar Shurim, talvez, sobre isso. Então, queria dedicar hoje alguns minutos sobre isso. Eu não conheço ninguém alguém que ama a sua outra metade ou a sua família, hoje em dia, o seu pet, porque alguém obrigou ele ou ela a amar. Sabe o quê? Tem gente que fala eu fui obrigado a casar com fulano, eu fui obrigado a casar com ciclana. Então, pode ser. Mas, difícil a gente escutar, olha, já que me obrigaram a casar com ele ou com ela, então, por isso eu amo ele ou ela. muito pouco provável. E aqui, a gente tem exatamente isso acontecendo. É magnífico isso. A gente fala todos os dias. Vê a hafta et Hashem, lo que ha, a gente tem que amar a Shem. Um minuto. A Shem falou, Habibi, eu estou te ordenando a me amar. Difícil. Se alguém ordena a gente a fazer uma coisa que a gente não gosta, a gente pode falar, olha, eu confio na causa, eu vou fazer. Mas difícil amar. Porque ele me ordenou. Casar com alguém. Por exemplo, porque mandaram. Talvez na época do antigamente, hoje talvez não existe mais isso, mas na época do antigamente, tá bom. Mandaram. 100 anos atrás, mandaram. Vou casar. A pessoa casou. Mas difícil falar que porque me mandaram, eu cheguei a amar. Então, como que a Shem fala, eu vou te mandar, te obrigar, e eu espero que você me ame. Tanto a Shem espera que a gente ame ele. que isso, meus queridos, é uma mitzvah da Torá. Igual o Jehoião Kippur, igual o Cumprir Shabbat, igual o Kome Matzah em Pesach, igual todas as outras mitzvot maravilhosas que a gente tem. Entre parênteses, referente a como a Shem pode obrigar a gente a amar ele, isso tem algumas respostas nos nossos comentaristas, e a gente talvez já falou sobre isso alguma vez, algum senhor. Mas hoje, eu queria entender, não como a Shem pode obrigar a gente a amar, mas sim o seguinte, porque a Shem precisa me obrigar a amar ele. E se eu não amar ele, e eu fizer as coisas muito bem feitas, porque a Shem começa, aquele passuco, que aquele eu de que não teve tanta educação, fala no bar mitzvah dele, ele sabe, aquele passuco, aquele outro homem ou mulher, que talvez não cumpra muito a Torá, fala antes de dormir, ve'ahavta etashem lokeh, o primeiro passuco do Shemá, o passuco que se fala no brit milah, o passuco que se fala no bar mitzvah, o passuco que se fala no último dia de vida da pessoa, que vivamos 120 anos com saúde. Por que é tão importante ve'ahavta? E por que isso é um must, é uma obrigação, é um tzivuy, é uma mitzvah? Se a gente fosse a Shem, eu fiquei pensando só pela aventura da coisa, talvez a gente obrigaria as pessoas a cumprir as mitzvot, mas não amar ele. Rashi, já fica preocupado com essa pergunta, não sei se ele teve justo essa pergunta, mas Rashi, quando é trazido esse passuco na Torá, porque o Shemá ele consta na Torá, Rashi diz para a gente algo power, acompanhe comigo, Rashi sobre esse passuco ve'ahavta, por que amar a Shem? Diz Rashi o seguinte, uma pessoa que faz algo para o seu patrão, para o seu diretor, para quem for, alguém mais acima dele na hierarquia, por temor, qualquer coisa que ele faça. Quando cansa, a pessoa fala, sabe o que? Cansei dele, cansei dela. A pessoa fala, não vou mais fazer, chega, já cansei, deu, encheu, pronto, ok. Agora, diz Rashi, olha que interessante, termina Rashi dizendo, sobre o passuco, ve'ahavta, etashem nokeha, enodome alsemei ahavá, nem se compara, diz Rashi, alguém que faz algo por amor, vírgula, le'alsemeirá, com aquele que faz por temor, e diz Rashi, ased varav me'ahavá, aprenda a fazer as coisas na vida por amor. Ou seja, o Rashi está contando para a gente, que o comecinho do hino nacional, ame Hashem, que aquela palavra que Hashem pede para uma criança no bar mitzvah, já com 13 anos fazer, para uma menina no seu bat mitzvah falar, é o passuco famoso da Torá, mesmo para quem talvez não teve oportunidade de estudar tanto. Ou seja, diz Rashi para a gente, a forma de fazer a vodata Hashem, de trabalhar Hashem, de cumprir as mitzvot, e de viver, vai ver daqui a pouquinho, se Deus quiser, é vivendo por amor. Por quê? Porque Rashi falou, que nem se compara alguém que faz por irá, por temor, do que por amor, ahavá. Aquele que faz por temor, irá em hebraico, ele faz, mas na hora que cansa, ou quando não tem ninguém olhando, ele fala, já deu. Hashtag, enough. Sassufi. Já uma pessoa que faz por amor, ninguém precisa pedir para ele. flui, vai sozinho, é gostoso, a pessoa procura isso. É óbvio, que a pessoa, que faz por temor, ele é limitado. Talvez é isso que Rashi está falando para a gente, o limite, de quanto ele vai fazer, ele tem um span, de espaço, de tempo, de vontade, ou o que for. Já uma pessoa que faz por amor, não por temor, essa pessoa, ela é ilimitada. não tem, olha, você espera somente isso dele ou dela, é muito mais do que isso ou do que aquilo. Sabe que na época do Rafetz Haim, a gente sabe que um dos grandes homens que viveu, a nossa história, recentemente, faleceu em 1933, só para a gente se localizar, o Rafetz Haim, na época dele, no exército russo, ele conta algo, assim, fenomenal. Ele conta que, o exército russo, na época dele, eles eram pessoas obedientes, disciplinadas, os soldados, né? Eles andavam com aquela roupa engomada, bota lustrada, eram pessoas que eram, andavam com as costas retas, falavam de uma forma eloquente, eram pessoas que obedeciam, acordavam na hora, dormiam na hora, faziam tudo que o exército mandava. Era o sonho de consumo, talvez, de qualquer professor ou com aluno na classe. De repente, ele conta que algo curioso acontecia. Essas pessoas, quando terminavam o serviço do exército, trabalhavam dois, três, quatro, cinco anos do tempo que a força deles permitia entregar para o exército russo, eles saíam do serviço e essas pessoas eram pessoas muito vulgares, muito ruins, muito baixas. e pergunta ao Ravets Haim como que é possível que uma pessoa se transforma da noite para o dia, literalmente, em uma pessoa fina, delicada, arrumada, para uma pessoa desarrumada, vulgar, simples, palavreado, muito feio. Maristana, o que mudou? A pessoa ficou quatro, cinco anos o soldado do exército russo de forma disciplinada total. De repente, em um dia, diz o Ravets Haim, via-se eles bebendo, falando coisas... Bom, a mensagem ficou clara, a pergunta ficou clara. Diz o Ravets Haim é o seguinte, porque esses soldados foram disciplinados a se comportar de tal forma e não se comportar de uma forma diferente. Nunca foram educados a serem soldados. Uau! De novo, esses soldados foram disciplinados a fazer assim ou deixar de fazer assado. Mas nunca foram educados. Pessoal, que power! Quando a gente, quando um patrão disciplina o secretário ou a secretária dele, enquanto que o patrão está por perto, ele ou ela trabalham. no momento no momento que o patrão vira a cadeira de lado ou sai para uma reunião ou vai viajar, aquele funcionário se transforma no que ele é de verdade. Se ele gosta do trabalho, ele vai continuar fazendo igual ou talvez melhor para cobrir a necessidade e a lacuna que o patrão deixou nessa uma semana que o patrão saiu de férias. já se ele só faz as coisas porque precisa na hora que o patrão virou a cadeira de lado, na hora que o patrão saiu almoçar, na hora que o patrão saiu três, quatro dias de férias, ufa! Agora é relax total. Não precisa fazer mais absolutamente nada porque disse irachi para a gente há mil anos atrás alguém que faz por irá por temor que ela é necessária em alguns momentos a pessoa precisa ter temor, óbvio, sempre, mas se é só por temor quando cansar já deu. Quando virarem um olho uau, agora é hora de tchau. Já se é por amor não precisa ter ninguém olhando porque esse sou eu fazendo. De fato, quem ama o que faz aquela pessoa que ama de verdade o que ela faz ela não se cansa de fazer. Talvez esse é o segredo de sermos uma pessoa todo mundo procura alegria porque é tão importante que a gente cada um de nós esteja feliz. Talvez a resposta seja que uma pessoa que está feliz porque ele gosta do que ele faz porque quem gosta do que faz fica feliz e quem fica feliz gosta do que faz é um ciclo vicioso. Não interessa quem é o ovo ou quem é a galinha. um anda com o outro se eu aprender a gostar do que eu faço eu vou ficar feliz se eu aprender a ficar feliz com o que eu faço eu vou aprender a gostar e a manivela roda e não para nunca mais e é incrível isso. Esse é o segredo de talvez porque as pessoas procuram sim alegria por quê? A resposta é porque se eu estou feliz com o que eu estou fazendo eu posso trabalhar quinze horas por dia e não me cansar. A gente vê gente que trabalha 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 e às vezes ele até esquece de almoçar por quê? A pessoa gosta do que ela faz sabe aquela pessoa que aprende a gostar de coisas elevadas de coisas de um naipe alto mas gostar do que a gente faz é bárbaro é ver é fazer as coisas com amor é grande grande é aquele que sabe amar o que precisa ser feito fazer o que a gente gosta muitos fazem agora gostar do que a gente precisa fazer isso é para poucos isso que irá acho e talvez falar para a gente você e o de precisa cumprir sessentas e treze de mitzvot aprende a amar a primeira palavra do hino nacional o primeiro requerimento a Shem fala logo depois do Shem a primeira palavra ver ahakta ami akadosh baruchu bechol levaveha com todo o coração não é amar mais ou menos é full speed é seis estrelas habib habib mesmo que em algum caso depende da lachá a pessoa precise dar a vida dele mesmo que precise todo o patrimônio da pessoa me ama disse a Shem uma das perguntas que a Shem fazer para a gente depois de 120 anos ele espera da gente hoje aqui é você me ama de verdade com todo o coração dando a vida para mim dando as posses para mim quando preciso óbvio conforme ela já pede e quando não pede não mas olha que interessante porque quem faz com amor faz de verdade sortudo é a pessoa não que faz o que ele gosta mas aprende a gostar do que ele precisa ou ela precisa fazer mas eu fiquei pensando comigo nos dias e nas horas que eu fiquei preparando o Shur o seguinte e se a gente fizer bem feito sem amor qual o big deal faz bem feito sem amor mas eu estou fazendo bem feito o que muda a resposta é um que a gente já respondeu uma parte dessa pergunta é porque quando não tem ninguém olhando aí o rendimento já cai muito e dois eu acho que é impossível fazer uma coisa muito bem feita sem amor especialmente em Torá em tudo em tudo trabalho limpar a casa cozinhar you name it qualquer coisa ginástica qualquer coisa hobby qualquer coisa agora para um yodi vezes 10 por quê? porque a Kadosh Baruch Hu espera que através das mitzvot nós nos transformemos em pessoas maiores melhores mais sofisticadas agora agora para isso não dá para fazer as mitzvot com freio de mão puxado difícil não vai rolar precisa a Shem falou primeiro ingrediente primeiro ingrediente a pessoa que faz o que precisa e gosta disso essa pessoa é a maior milionária que tem no mundo pergunta para um fã de time de futebol pergunta para o patriota de algum país pergunta para aquele homem ou aquela mulher que ama uma banda de rock pergunta Leavid para o Hassid de um Rebbe qualquer um desses casos nas devidas comparações vai para Uman Habibi vai para Uman gasta não sei quanto dorme na rua em barracos quem já foi para Uman sabe como funciona Uman uma rua pequena um não é nem um bairro é uma rua porque eu sou Hassid do Rav Nachman mas você nunca nem viu Rav Nachman de Breslov você nunca nem falou com Rav Nachman de Breslov nunca e aí não interessa eu amo Rav Nachman a pessoa é capaz de ir para Uman deixar a família sozinho Rosh Hashanah pagar não sei quanto dormir no chão rezar em uma sinagoga que ele nem conhece quando a gente gosta de alguma coisa a gente faz independente se a pessoa deve para uma ou não cada um pergunte para o seu Rav mas a ideia que a gente tem aqui é essa pergunta para alguém que ama futebol é óbvio que ele vai sair de casa quatro horas antes do jogo para chegar até o estádio estacionar o carro chegar algumas horas antes e até ele voltar para casa ele volta com aquela multidão chega cansado meia noite em casa qual o problema? eu amo o meu time é isso e assim também show de música viaja São Paulo Rio de Janeiro Rock in Rio ou outras cidades porque eu amo aquele cantor ou aquela banda ou o que for quando a gente ama não tem limite nós nos transformamos em ilimitados não é só Wi-Fi ilimitado não é só all in no hotel é all Jew para que nós possamos ser all Jew all Jewish all Yehudim completamente Yehudi judeu Kaduj Baruch Hu fala Yehudi no full potencial precisa de uma coisa Ve Ahavta e hoje mais do que nunca eu acho que a gente pode ver isso como o mundo é fácil ver isso porque quando a gente está nos olhos das câmeras pais e filhos filhos e pais diretores professores e alunos Rav e público da sinagoga a gente se comporta bem é normal isso mas olha que interessante e quando e quando não tem ninguém olhando e quando eu saio de férias e meu Rav não está olhando e quando eu saio da escola eu saio de Shiva eu saio de perto dos meus pais é aí que a gente vê quem é o verdadeiro da pessoa óbvio que todo mundo tem etzerará e se a gente caiu a gente pode subir de novo e a chama está sempre pronto para abraçar a gente e a gente está sempre pronto todo Yehudi é bom e se caiu vai levantar mas pessoal alguém que faz só por temor só porque tem medo do castigo só porque é segulala parnasasola cansa algum momento mas se eu faço porque eu amo Akadosh Barohu é outra realidade e aí não só que eu continuo fazendo não só que eu faço com amor eu faço sempre da melhor forma possível talvez tenha um exemplo que a gente vai poder se identificar muito bem com ele câmeras de velocidade aqui em São Paulo no Paquembu quem mora aqui mas qualquer lugar do mundo pode ser mas tá bom vamos lá tem câmeras perto do estádio do Paquembu 40 km por hora a gente costuma passar 30 quem é muito corajoso 38 não vai arriscar 40 é perigoso multa tem pontos na carteira é chato passa um metro da câmera pum se tivesse outra câmera em seguida dependendo do lado tem mais uma mas se tivesse outra câmera em seguida pegava a pessoa se a pessoa não soubesse mas se não a pessoa pisa no acelerador 60, 70 por hora não é tanto que eu preciso correr agora que a câmera passou eu quero mostrar quem é o meu eu de verdade agora eu vou correr passei a câmera de velocidade agora eu vou correr de verdade por quê? porque aí é nós se a gente só faz por temor quando a câmera desaparece acabou agora se eu fizer por amor se eu amasse a velocidade alguma coisa assim ou entendesse que é muito importante fosse importante daí por diante o caso que for eu ia me comportar desse jeito independente da câmera ou sem a câmera não muda nada porque esse sou eu não é ele me olhando não é ela me olhando e amor quando na vida a gente vê uma situação difícil hachamim comparam isso com escuridão pode ser averote pode ser comportamentos não bons e a forma que se tira escuridão não é com gritos não é com irá é com ahavá ahavá amor é a lanterna é a luz é a luz o grito é irá irá às vezes precisa mas o que a Shem pede pra gente é ver ahavá queria contar pra vocês uma das histórias mais masters que eu já escutei na minha vida e tem tudo a ver com o insight do estilo de hoje eu escutei da boca do Rosh Shiva de Eschatura Rav Itzhak Perkowitz na verdade esse é um homem do homem Shiva que ela é famosa de Balei Chuvá mas é um muito grande um sábio não só que sem desmerecer ajuda as pessoas a fazer Chuvá mas não menos importante com conteúdo profundo e rico de Torá ele conta que ele estudou na Eschatura de Mir e olha que power pessoal no inverno e na época dele já algumas décadas atrás e no inverno era muito 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 frio em Mir quando se abria as janelas que acontecia o pessoal congelava e quando fechava as janelas o clima ficava gostoso dentro da Eschatura mas havia algumas pessoas que fumavam cigarro e o cheiro do cigarro a fumaça do cigarro incomodava então eles estavam com problema ou abrir a janela e ficar doente ou fechar a janela no inverno gelado frio rigoroso e ficar cheirando aquele cheiro de cigarro que é incômodo demais o que fizeram? a gente tem uma dúvida a gente vai perguntar para quem? para o chefe da Eschatura para o chefe da Eschatura não me permitam para um dos doleador foram perguntar para o Rav Eliashiv como a gente deve se comportar se o Rav Eliashiv olha façam uma reunião e uma votação se a maioria falar que deve fumar eles ganham se a maioria falar que não deve fumar eles perdem entre parênteses naquela época ainda não sabiam que fumar fazia mal hoje já que fumar faz mal tem muitos legisladores falam que é proibido fumar fechando parênteses mas naquela época ainda não sabiam uma vez voltando para a história falou faz uma votação fizeram marcaram para o dia seguinte fizeram uma votação quem ganhou os não fumantes por quê? porque os fumantes nem vieram na votação não estavam nem aí com aquela votação então no dia seguinte eles escreveram na porta do Betamidrash na porta do Deshivadimir um papel com o seguinte escrito conforme legislado pelo Raviliashif que é o gigante da geração é proibido fumar nessa sinagoga devido a votação que tivemos ontem ótimo dia seguinte papel na porta Deshivad inverno rigoroso entram Deshivad e o que nós vemos? exatamente o mesmo cenário aqueles que estavam fumando continuaram fumando e aqueles que não fumaram continuaram não fumando e o frio rigoroso lá fora e aquele dilema abre a janela e passa frio ou fica cheirando cigarro Rav Finkel que era o Deshivadimir quando viu aquele papel falou para os alunos o seguinte procurou quem colocou e falou o seguinte olha quem é dono desse prédio quem arrecadou fundos para engariar Deshivadimir e é dono desse prédio sou eu não existe permissão de colocar papel aqui ou votar no que acontece aqui quem manda nesse Eshivad sou eu e removeu o papel da entrada de Eshivad poucos dias depois para surpresa de todos havia um papel na entrada de Eshivad escrito o seguinte pedimos aos fumantes que gentilmente considerem aqueles que estão estudando ao redor de vocês no Betamidrash e por favor não fumem de hoje em diante dentro do Betamidrash dentro da Eshivad assinado direção da Eshivad de Mir disse Rav Berkovitz que era um aluno naquela época em Mir falou que daquele dia em diante ninguém mais fumou na Eshivad de Mir ninguém mais fumou na Eshivad de Mir e a pergunta é o que aconteceu porque aí foi com ah tá eu estou pedindo um favor para você meu querido Yodi por favor em respeito ao outro não fumem agora primeira carta que foi colocada que estava escrito a votação foi tal proibido fumar e por conseguinte é proibido fumar é ir ah é temor temor naquele caso não deu sucesso nenhum quando virou amor quando virou faça um favor para a Eshivad faça um favor para os seus colegas ninguém mais fumou na Eshivad de Mir uau que genialidade do Rosh Eshivad a mesma coisa o objetivo era o mesmo o caminho quando foi ir a temor sucesso zero quando foi amor sucesso total power antigamente o rei o rei desceu o rei rainha quem já via um rei quando contam de um rei a gente fala a história se pura e safta com todo respeito história da vovó pra mim nada a ver comigo normalmente o rei de antigamente que impunha respeito hoje em dia ele afasta a pessoa porque a gente não se liga com o rei e muito menos na nossa geração talvez com o temor o que aproxima a pessoa no século 21 não é temor mas sim uma outra palavra muito parecida mas que é uma conotação completamente diferente que é o amor que é o que a gente vem falando hoje em dia em vez de quando uma pessoa faz uma verá ele mancha a nexamá dele a alma dele que está escrito no Zohar e é verdade isso em muitos outros livros também em vez de por que você não veio no Betamidrash hoje por que você não veio no Shiro hoje trocar isso por eu senti sua falta hoje senti sua falta na reza hoje pronto é o ve'ahavta ame em vez do amor é a mesma mensagem só que pelo caminho de ve'ahavta e não de temor hoje a Tfilah não foi igual sem você presente e não não te vi hoje onde você estava ter uma uma boa relação com os pais com o cônjuge na vida é tudo por isso que a Shem fala pra gente ve'ahavta não só comigo diz a Shem aprende a gostar de si próprio aprende a gostar de Hashem aprende a gostar dos outros pós segunda guerra mundial escutem só esse episódio existiu algo chamado DP camps campo de prisioneiros porque as pessoas saíram do campo de concentração e pra onde vão volta pra casa casa de quem o que com quem com que família pós segunda guerra eles voltam eles foram parar nesses DP camps campos de prisioneiros e lá devagarzinho as pessoas aprendiam a comer de volta alguns infelizmente não acabaram comendo um pouco mais do que deviam e faleceram porque o estômago já nem aguentava mais comida depois de anos em campos de concentração e campos de trabalho eles começaram a ver roupas começaram a ver uma cama começaram a ver uma vida que faz tempo que era um sonho pra eles que não viam mais e de repente um dos soldados que chegou junto com o batalhão pra ajudar aqueles muitos prisioneiros em um dos DP camps ele vê uma criança e essas crianças agora pela primeira vez estão vendo roupas comida e o soldado chegou a olhar pra essas crianças e ele viu e o sentimento que esse soldado teve porque era um bom soldado foi de abrir suas mãos e uma e ele viu aquela criança e a criança veio perto dele e ele deu um abraço naquela criança de repente escutem só esse soldado olha pra criança e ele levanta os olhos dele um pouco mais levanta a cabeça um pouco mais pra frente ele vê uma fila na frente dele que haviam outras tantas crianças fazendo fila pra receber um abraço desse soldado mais um minuto mais um minuto eles não haviam visto comida e nem roupa faz dias semanas meses e anos sim mas trocaram a fila da comida a fila da roupa para receber um abraço daquele soldado porque fazia muito tempo que a palavra abraço foi apagada do dicionário deles era só irá temor quem não estivesse na hora na contagem dos oficiais alemães era morto e agora amor era algo escasso raro receber um abraço naquele momento pra muitos que lá estavam valia mais do que comida e mais do que roupa às vezes alimenta mais do que muitas outras coisas amor é tudo se não for tudo é quase tudo queria dar um passo adiante nessa fase do senhor e tem algo que eu acredito muito comigo mesmo com escola com alunos com um pouco de experiência que a gente tem na vida e eu acabei aprendendo comigo mesmo que tem algo que eu chamo de teoria da associação não existe talvez esse nome mas acho que a mensagem vai ficar bem clara em poucos instantes o que quer dizer teoria da associação a gente associa algum sentimento para algum fato querem ver por exemplo vou falar pra vocês três, quatro, cinco palavras e pensem junto comigo o que a gente pensa quando escuta essas palavras prova qual o sentimento que vem na nossa cabeça quando a gente escuta essa palavra que eu vou falar pra vocês prova que sentimento que vem festa ou casamento ou segunda-feira fim de semana contas a pagar pra cada um é uma coisa pra alguns prova é um desafio pra outros prova é estresse total pra outros prova é não consigo dormir ansiedade pra alguns festa é só alegria curtição pra outros festa é olha eu sou um pouco inibido então pra mim festa é muito constrangedor casamento pronto pra uns é maravilha pra outros é o contrário segunda-feira yes baby óbvio que eu gosto de fim de semana mas uma semana pra produzir e pra outros é lembranças de Garfield horrível Murphy segunda-feira de novo que horrível contas a pagar pra alguns ok faz parte da vida nenhuma novidade bola pra frente pra outros aí de novo chegou a conta do cartão yes habibi cada mês chega a conta do cartão é normal agora isso que eu chamo de teoria da associação quando a gente escuta alguma dessas palavras cada um associa de alguma forma e a gente escolhe como associar essa palavra porque ela não tem uma associação igual pra todo mundo agora escutem algo power fiquei pensando o seguinte e a palavra torah ou mitzvot ou shabat ou kashrut qual é a nossa associação quando a gente escuta ela uft que chato 613 613 exceções 613 complicações ou 613 oportunidades de crescimento de me ligar com a shem óbvio que tem momentos que a gente está com mais vontade e momentos menos mas no maior no geral qual é a associação que vem na nossa cabeça na cabeça dos nossos filhos da nossa família dos nossos alunos da nossa congregação you name it quando a gente escuta a palavra torah e mitzvot porque olhem que interessante olhem que interessante está escrito que no futuro a gente escolhe como sentir cada palavra como mencionei pra vocês antes mas vou provar em torah e mitzvot também no futuro está escrito que tzadikim o sonho do olamabá é o tzadikim vão estar sentados com uma coroa na cabeça deles qual a explicação disso? vai pegar a coroa do príncipe da Inglaterra e colocar na cabeça o que vai fazer com isso no olamabá? então o que quer dizer que no futuro o hotel 12 estrelas lá em cima aqui só tem 6 estrelas lá tem 12 no olamabá vai ser o tzadikim sentado e uma coroa na cabeça vai fazer o que com a coroa? diz o Zoharakadosh que essa coroa é o tfilim da cabeça pessoal olhem que interessante de manhã depois que eu vi isso eu falei uau quando eu coloco o tfilim de manhã agora eu estou já quase no olamabá é um feeling alguma proporção um pouquinho do que vai ser o futuro o tzadikim o tzadikim o tzadikim o tzadikim o tzadikim o tzadikim vai estar sentado com uma coroa na cabeça tradução qual coroa diz o Zoharakadosh todo mundo quer isso da Kabbalah pronto está aqui tfilim da cabeça como a gente associa a mitzvot um pode falar em xissão o outro pode falar uma oportunidade maravilhosa de estar com uma coroa de Zoharakadosh na minha cabeça todos os dias isso que eu chamo de teoria da associação agora olha que interessante quando a pessoa ama o que ele faz ele vai associar a Torah com um yuhu mesmo que às vezes é difícil e às vezes tem alguns percalços mas no maior no geral quando alguém não gosta em vez de 613 mitzvot são 613 injeções óbvio que uma criança devagarzinho ela vai poder chegar no Ve'a Haftar a gente não pode pedir de uma criança Ve'a Haftar direto mas a gente tem que devagarzinho tentar educar quanto mais madura for a pessoa mais ele tem que almejar o Ve'a Haftar agora um dos chefes das grandes estivotes na Europa ele conta o seguinte pra gente em um dos seus livros que havia algo na Europa chamado ursos dançantes eles queriam que os ursos dançassem os donos de zoológicos de shows melhor dizer não de zoológicos de shows talvez eles queriam que os ursos dançassem o que eles faziam como é que o urso vai dançar então eles ligavam a música e colocavam o urso só que embaixo do urso a plateia não sabia isso eles colocavam brasas então o urso pisava no calor na brasa óbvio que era muito cruel mas assim que faziam e não é correto fazer isso mas já faziam então a gente só está contando a história do que faziam eles colocavam o urso em cima da brasa e ligavam a música alta e a plateia quando via isso via o urso dançando mas por que o urso estava dançando não por causa da música não porque ele estava todo feliz com a música com o ritmo new age da música mas ele estava feliz com o que? com nada é que ele estava pisando na brasa e quem pisa na brasa fica na ponta dos pés e pulando pra não queimar o pé então o urso ficava dançando agora olhem que top depois de um tempo tiraram esses ursos e levavam pra outro lugar e uma das vezes que levaram pra outro lugar não colocaram brasa ligaram a música e sem a brasa com a música o urso dançou por que? porque o urso associou a música com o pular não porque ele gosta da música mas por causa das brasas depois mesmo de terem tirado as brasas quando o urso escutava a música ele continuava dançando é isso quando a gente associa algo com um sentimento a gente trabalha tanto sobre aquilo que mesmo que a gente tirar a imposição a brasa se a música ficar tocando se ficar gostoso a pessoa continua fazendo e dançando literalmente missão de hinur gigante sortudo feliz príncipe é aquele que faz o que ama não é aquele que ama o que ele precisa fazer isso é válido pra gente na vida isso é válido como eu falei no começo do shur entre a gente e a Shem isso é válido pra gente com os nossos filhos pessoal vou contar pra vocês mais um ou dois pontos pra terminar o Razonish no mesmo tema sempre o Razonish um dos grandes homens que o homem que revolucionou o prestígio daqueles que estudam Torá no século passado viveu 1900 o Razonish conta pra gente uma das perguntas que chegou na mesa dele chegou na mesa do Rav o Razonish o seguinte um filho estava pedindo um carro pro seu pai óbvio que entre parênteses cada caso é um caso cada caso tem que ser perguntado pro Rav mas assim foi a história naquele momento e o Razonish legislou da forma que a gente vai falar fecha parênteses um filho pediu um carro pro seu pai e o pai perguntou pra ele o pai era Shomer Shabbat e o filho desceu do caminho de Mitora e Mitzvot e já era mais ou menos Shomer Shabbat vamos falar assim então o pai perguntou pro filho se ele vai usar o carro no Shabbat pra ver se ele dá o carro pro filho ou não o pai falou eu não vou comprar um carro pagar meu dinheiro pra alguém que vai usar o carro no Shabbat e contra Hashem o filho falou eu vou usar o carro no Shabbat essa mesa essa pergunta pousa na mesa do Razonish e ele falou olha eu não sei se dou porque o meu filho provavelmente vai usar o carro no Shabbat se não há certeza são muitas chances então Rav não devo dar o carro pra ele né ou só dou o carro pra ele se ele cuidar do Shabbat e me prometer e me jurar que ele não vai usar no Shabbat como eu devo me proceder disse o Razonish o seguinte é bom é correto não sei se é bom mas é correto você dá o carro pro seu filho sem nenhuma condição mesmo que talvez ele vá usar no Shabbat uau por que? justifica o Razonish a lógica do que porque ele diz isso pra que você cresça a sua influência sobre o seu filho ou no português pra que você não perca a relação amorosa com o seu filho pessoal olhem quanto vale o amor disse o Razonish óbvio que era naquele caso específico e cada caso deve ser questionado e nem sempre é assim nem sempre não mas teve um caso por qualquer razão que aquele caso específico disse o Razonish vale a pena dar o carro mesmo que talvez o filho dirize ele no Shabbat é uma vera gravíssima mais do que homem que puro Shabbat dirigiu o carro por que? disse o Razonish para que a pessoa tenha uma relação boa com o seu filho e fiquei pensando depois que eu vi isso pessoal a Torá não gasta nenhuma vogal a mais bem que na Torá não tem muitas vogais mas poucas mas a Torá não gasta nenhuma letra a mais e muitas vezes a gente encontra por exemplo na Torá que um dos avós beijou a sua esposa mas o que que é? por que contar isso pra gente? porque a gente vê que esse sentimento de amor óbvio que o beijo dos avós era outra coisa que a gente nem pode imaginar mas o conceito de amar de beijar de querer ele é importante não é à toa que está escrito sobre Rinur uma frase que todo mundo talvez conhece senão que fique famoso agora um princípio de Rinur a mão esquerda que é a mão que manda embora de justiça mais durona tem que empurrar mas só quando existe a mão direita que puxa pra perto quer dizer tem que ter um balanço entre mandar embora entre ser durão e aproximar a mão esquerda manda embora rigidez enquanto que a mão direita ela aproxima tem que ter um balanço quando se lida com situações com família com filhos com tudo com si próprio só que disse novidade na nossa geração ele fala que o seguinte uma vez a cada muitos anos a disciplina a rigidez muito pouco óbvio que tem que ter uma estrutura numa casa certeza mas o temor muito pouco o que precisa ter na nossa geração a linguagem a linguagem que funciona na nossa geração é o amor é sentir sua falta o chur sem você não é a mesma coisa não é bronca é um feeling que eu tenho que eu senti porque eu gosto de você você faz diferença pra mim é a mesma mensagem de outro jeito é aqui é proibido fumar nesse betamidraj a gente pede em vez disso encarecidamente que você considere e a gente conta com você que não fume pra não incomodar os outros e aí ninguém mais fumou emir que genialidade do rafinkel eu vou terminar com uma história que prova que mesmo o amor traz disciplina porque se não tem disciplina vira uma anarquia mas amor não é uma contradição pra disciplina não como escutem só essa história e com ela a gente fecha minha filha Leia me contou essa história faz talvez alguns anos atrás eu anotei ela pra no momento correto e propício colocar no nosso shiura aqui uns três anos atrás contou que ela escutou a seguinte história que um casal chegou pra filha e falou olha a filha já começou a perder os poucos limites começou a crescer ficar adolescência e e falou olha a gente quer colocar um horário pra você chegar em casa não dá pra você chegar mais em casa na hora que você quer e os pais falavam pra filha você vai chegar em casa meia noite é o máximo depois disso você não entra em casa óbvio que como um bom adolescente a menina chegou uma da manhã e bateu na porta e aí ninguém atende e uma da manhã de novo ela bate na porta e ninguém atende e uma e dois uma e três ninguém atende ela sabia que ela tinha passado uma hora do horário de repente ela toca a campainha agora e o barulho era maior ela vai acordar os pais mas ela não vai ficar fora de casa então e de repente nenhuma resposta ainda até que a menina pegou o telefone celular e ligou pra casa fazendo um barulho total e agora batida na porta a campainha e ligar faltava só chamar o trio elétrico do carnaval porque agora os pais certeza já acordaram e a menina vai na porta do lado de fora e fala as seguintes palavras gritando pros pais eu sei que vocês estão aí eu sei que vocês estão me ouvindo e não querem me atender vocês vão me abandonar eu vou dormir na rua hoje à noite é isso? Uau e aí pessoal olhem o que é disciplina com amor o pai poucos instantes depois sai de casa de pijama não com chinelo na mão nem com taco de beisemol na mão olhem só a história o pai sai de casa com um prato nesse prato tinha um toast queijo quente e na outra mão dele havia um chocolate quente o pai vira pra filha e fala o seguinte ele sai de casa fecha a porta e fica do lado de fora da casa junto com a filha fala olha deixar você entrar em casa eu não posso porque é isso que eu combinei eu acho que você tem que ter limites mas te deixar na rua sozinha eu também não quero porque eu te amo então eu te trouxe o que você mais gosta um toast e um chocolate quente e o pai e o pai senta nos degraus da rua na porta de casa meus queridos com sua agumará com a luz ligada do lado de fora de casa e a filha come o toast bebe o chocolate quente e minutos depois a filha estava deitada no colo do pai dormindo até o amanhecer do lado de fora de casa mas com o pai no colo no colo do pai quando amanheceu o pai pegou a filha no colo levou pra casa e colocou ela na cama teve disciplina teve e rígida teve amor e muito essa filha provavelmente ama os pais depois dessa mais do que nunca porque quem tem vê quem ama o que faz quem aprende a fazer o que precisa com amor a vida não cansa a vida é uma delícia e é por isso que talvez a primeira palavra do União Nacional é ame a cada juro ame a si próprio ame os outros ame a vida porque quem ama a vida gosta do que faz e quem faz o que gosta também é a pessoa mais feliz do mundo semana impactante e alegre pra cada um de nós tudo de bom